A justiça mandou soltar a empresária Maria Ângela Goltijo. Ela é acusada de ser a mandante da execução do advogado Roberto Zampierre. A decisão é do juiz João Bosco Soares da Silva, que negou o pedido da polícia e do Ministério Público para manter a empresária presa. De acordo com a decisão, não existem provas concretas que justifiquem a necessidade da continuidade da prisão. As provas que ele fala é sobre a necessidade da continuidade da prisão. Sendo suficientes outras medidas, tais como a suspensão do registro de CACs e o monitoramento eletrônico. Ela será monitorada por tornozeleira eletrônica. A decisão acatou os argumentos e os pedidos formulados pela defesa técnica da empresária, que é realizada pelo advogado criminalista Eustáquio de Noronha Neto.